Às vésperas da reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre as eleições americanas, dizendo que recebeu informações que o deixaram com o pé atrás, em entrevista ao SBT. Nessa entrevista, Bolsonaro ainda lembrou do bom relacionamento que tinha com Trump e criticou Biden por ter, segundo ele, congelado bom relacionamento entre os dois países. Bolsonaro só decidiu participar da cúpula após receber um enviado especial de Biden, que ofereceu uma reunião bilateral às margens do evento. Bolsonaro viaja na quarta-feira para Los Angeles, na Califórnia, onde vai ser a nona cúpula das Américas, na quinta. E na quinta, perdão, ele está prevista essa reunião bilateral de cerca de 30 minutos com Biden. Sobre os temas que serão tratados com Biden, Bolsonaro disse que sabe como irá proceder se o presidente entrar na questão ambiental, defendendo a soberania do governo brasileiro sobre a Amazônia. Bolsonaro foi um apoiador declarado de Donald Trump nas eleições de 2020. Ele foi o último líder global a parabenizar Biden pela vitória.